O Cortiço de Aluísio Azevedo, estamos no capítulo de número 23, último capítulo, este é o terceiro vídeo. Antes que eu esqueça, eu acabei de colocar no nosso Quizlet uma figura do Largo da Carioca, que é onde o Botelho e o João Romão pegaram o bonde. Eu peguei assim de um site aleatório, só pela figura mesmo, pela foto mesmo, então eu aconselho você a dar uma olhada lá. Então vamos continuar. Ao chegarem à casa, João Romão pediu ao cúmplice que entrasse e levou-o para o seu escritório. Descanse um pouco, disse-lhe. É, se eu soubesse que eles, se não demoravam muito, ficava para ajudá-lo. Talvez só venham depois do jantar, tornou aquele, assentando-se a carteira. Um caixeiro aproximou-se dele respeitosamente e fez várias perguntas relativas ao serviço do armazém, ao que João Romão respondia por monossílabos de capitalista. Monossílabos de capitalista. Interrogou-o por sua vez e, como não havia novidade, tomou o Botelho pelo braço e convidou-o a sair. Fique para jantar, são quatro e meia, segregou-lhe na escada. Já não era preciso prevenir lá de fronte, porque agora o velho parasita comia muitas vezes em casa do vizinho. Fazendo alusão da última vez que a gente viu o Botelho comendo ali na casa do João Romão, né? O João Romão mandou o empregado avisar lá no mirando. Então já não precisava, porque era uma coisa tão corriqueira, né? Então parece que o parasita agora consegue ser parasita de dois lugares, morando num lugar e parasitando bastante o João Romão. O jantar correu frio e contrafeito. Os dois sentiam-se ligeiramente dominados por um vago sobressalto. João Romão foi pouco além da sopa e quis logo a sobremesa. Tomava um café quando o empregado... Eu tenho aqui uma coisa que me vem na cabeça agora, né? Comparei esse João Romão com aquele João Romão que pagava para a Bertoleza 400 réis por dia para que ela desse a refeição para o dia inteiro. O mesmo João Romão que quando trabalhava ali na venda e tinha o frege, se contentava com que as pessoas restavam ali para não gastar nada, nada, nada. Até os vegetais que ele plantava, ele escolhia os piores para poder comer, né? Compare aquele João Romão com esse João Romão aqui, mandando vir sorvete quando ele estava na confeitaria e agora ele mesmo, tomando uma sopinha, tem a entrada, o prato principal. Agora ele não comeu muito porque ele está um pouco nervoso, né? Mas mandou vir direto à sobremesa. Tomava um café quando o empregado subiu para dizer que lá embaixo estava um senhor acompanhado de duas praças, ou seja, dois policiais, e que desejava falar ao dono da casa. Vou já, respondeu este, e acrescentou para o botelho. São eles. Deve ser, conformou o velho. E desceram logo. Quem me procura? Exclamou João Romão com disfarce, chegando ao armazém. Um homem alto, com ar de estróina, estróina, né? Irresponsável, desajuizado. Que ou o que é inconsequente com o uso do dinheiro ou dos bens que possui. Então ele tinha um ar de pródigo, um ar de esbanjador, né? Um homem alto, com ar de estróina, adiantou-se e entregou-lhe uma folha de papel. João Romão, um pouco trêmulo, abriu-a de fronte dos olhos e leu-a demoradamente. Um silêncio formou-se em torno dele. Os caixeiros pararam em meio do serviço, intimidados por aquela cena em que entrava a polícia. Está aqui com efeito, disse afinal o negociante. Pensei que fosse livre. É minha escrava, afirmou o outro. Quer entregar-me? Mas imediatamente. Onde está ela? Deve estar lá dentro. Tenha bondade de entrar. O sujeito fez sinal aos dois urbanos que o acompanharam logo e encaminharam-se todos para o interior da casa. Botelho, à frente deles, ensinava-lhes o caminho. João Romão ia atrás, pálido, com as mãos cruzadas nas costas. Atravessaram o armazém. Depois, um pequeno corredor que dava para um pátio calçado. E chegaram finalmente à cozinha. Bertoleza, que havia já feito subir o jantar dos caixeiros, estava de cócoras no chão escamando peixe para a ceia do seu homem. Então, ainda ela cozinhava para o João Romão. Quando viu parar de fronte dela aquele grupo sinistro. O filho do dono dela, que agora é o novo dono dela, os dois policiais, o Botelho e mais atrás o João Romão. Imagine essa cena. Ela está acocorada no chão, limpando o peixe. Reconheceu logo o filho mais velho do seu primitivo senhor. E um calê frio percorreu-lhe o corpo. Num relance de grande perigo, compreendeu a situação. Adivinhou tudo com a lucidez de quem se vê perdido para sempre. Adivinhou que tinha sido enganada. Que a sua carta de alforria era uma mentira. E que o seu amante, não tendo coragem para matá-la, restituía ao cativeiro. Seu primeiro impulso foi de fugir. Mal, porém, circunvagou os olhos em torno de si, procurando escápula. Ou seja, procurando um lugar para escapar. O senhor adiantou-se dela e segurou-lhe o ombro. É esta, disse aos soldados, que com um gesto intimaram a desgraçada a segui-los. Prendam-na, é escrava minha. A negra. Imóvel, cercada de escamas e tripas de peixe. Com uma das mãos espalmada no chão e a outra segurando a faca de cozinha. Olhou aterrada para eles, sem pestanejar. Os policiais, vendo que ela não se despachava, desembanharam os sabres. Bertoleza, então, erguendo-se com ímpeto de anta bravia, recuou de um salto. E antes que alguém conseguisse alcançá-la, já de um só golpe certeiro e fundo, rasgara o ventre de lado a lado. Parecendo um japonês desonrado. Rasgaram o ventre de lado a lado. Não sei se dá para ver. E depois, emborcou para a frente, caiu para a frente, rugindo e esfocinhando moribunda numa lameira de sangue. Vamos respirar um pouco. Tem ali três asteriscos e as últimas linhas do livro. O João Romão fugir até o canto mais escuro do armazém, tapando o rosto com as mãos. Nesse momento, parava à porta da rua uma carruagem. Era uma comissão de abolicionistas que vinham de casaca, trazer-lhe respeitosamente o diploma de sócio benemérito. O João Romão começou a lidar com a política também. E é claro que você tem que tomar suas decisões políticas ali. E é uma ótima estratégia apoiar a abolição da escravatura. Então, essa comissão estava chegando para trazer esse diploma benemérito de membro. Ele mandou que os conduzissem para a sala de visitas. E este é o final do livro. Eu acho importante essa última frase. Ele mandou que os conduzissem para a sala de visitas. Para que a gente não tenha essa ilusão que ele vai... Ele vendo aquela cena tão impactante. Ele vai ficar com a consciência pesada para o resto da vida. E... Sei lá... Isso vai atrapalhar a felicidade dele. Não, não, não. Lembre-se da cena do Agostinho. Ele sai e vê aquele moleque todo espedaçado. E fala, pobre moleque. Então tem ali uma compaixão nascendo. E ele já lembra da Bertoleza. Que não saía da vida dele naquele tempo. Agora também, né? Então ele olha e dá aquele choque. Meu Deus, a Bertoleza. Que viveu comigo a vida inteira. Que me ajudou a construir tudo isso. Cobre as mãos. De repente chega um cacheiro e fala, olha, chegaram gente importante aí para te dar um diploma. Ah não, pode mandar subir. Um ou dois dias ele já está pronto para a próxima. Para coisas muito maiores que virão na vida dele. Bom, eu vou gravar ainda um último vídeo que eu costumo gravar no final das leituras do livro. Para a gente falar sobre outras coisas, né? Sobre o livro eu não tenho o que falar. O meu costume é que a gente sempre vá tirando as nossas conclusões conforme a gente vai experienciando a obra, né? Não tem como resumir o que essa obra significa num vídeo. A gente fez isso durante todo esse percurso. Então, no próximo vídeo a gente conversa sobre a vida. Tchau. Tchau. Tchau.